No descobrimento do Brasil, né? Pedro Alves Cabral chegou no Brasil, onde hoje é Salvador. Aí Cabral chegou no Brasil, ancorou o barco e encontrou um índio com quem foi falar. Chegando lá, perguntou ao índio, Opa, como é seu nome, filho? E o índio respondeu, mim se chama Bah. Cabral disse, Bah, tá vendo aquela embarcação lá no horizonte? Bah falou, tô sim. Cabral vai lá nadando e avisa eles que achei terra firme. Aí em sua homenagem vou colocar o nome desta terra de Bah foi. Aí Bah olhou, olhou, viu que era melhor. Disse, ô meu rei, Bah tá numa preguiça, numa lezeira tão grande. Faz o seguinte, bota o nome de Bahia, porque Bah não vai não.